Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer essa chamada referente à palestra sobre o divórcio. Existem momentos complicados na vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Como o nosso país é um país cristão, então as alegações concernente o que pode e o que não pode é justamente em cima da Bíblia. Existem casais que há anos, há anos, sofrem por conta talvez de má interpretação de pessoas que antigamente não se qualificaram para isso. E hoje paga-se o devido preço. Existem pessoas que o conflito é enorme dentro de um casamento. Aí pensa-se ainda mais o cristão. A palestra é para quem é cristão. Quem não é cristão é uma outra história. Mas o conteúdo bíblico pesa para alguns casais. A mesma questão. A incompatibilidade de gênero é um caso para o divórcio? É um caso para um outro casamento? Outra questão. Aquelas pessoas que foram traídas, quem recebeu a traição, pode se divorciar e casar novamente? A pessoa quem traiu pode casar novamente? Essa é a questão. Então existem questões complexas para o cristão, para o evangélico, para o protestante, o que seja? Porque depende da interpretação bíblica. Mas será que é preciso uma interpretação? O que está escrito na Bíblia, depois vou dar só o índice aqui para vocês saberem do que será a palestra. É o suficiente para tomar as devidas decisões? Ou é necessária a interpretação? Bom, a igreja católica vai dizer que depende da interpretação da igreja. O fato de estar escrito depende da interpretação. Tudo é interpretativo. Essa é a questão. A mulher que leva a surra, o homem que apanha até da mulher, e aí? Pode ou não pode? Bom, gente, é o seguinte. Depois vou falar a data da palestra. Até agora, o que eu preparei foi concernente apenas aos evangélicos. Eu já tenho pronto, já fiz. O fundo histórico do divórcio, o fundo histórico, a sua historicidade. Aí eu faço análise paralela de Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10. Eu faço análise paralela dos dois. Ainda tem Lucas ainda. Vou falar só do que eu fiz. Ainda tem muito conteúdo ainda. Aí vem a outra questão. Por que os fariseus foram testar Jesus? Qual é o fundo histórico ali? Tudo, gente. Para eu chegar no resumo dessa palestra, ou seja, para chegar no conteúdo completo, antes de dar a palestra, eu estou entendendo toda a historicidade, todo o fundo histórico. Para entender o que levou o escritor de Mateus lá no capítulo 19 ou Marcos 10 a escrever aquilo. O que levou Jesus a ter aquela posição. Olha só. Então, tudo tem um fundo histórico aí. E tudo dentro de comprovações e fundamentações. Não é o que eu acho, ok? Por que os fariseus foram testar Jesus? O que era o repúdio por qualquer motivo? Olha aí. Poderia dar por qualquer motivo? Uma questão a ser discutida. O divórcio era de Moisés ou de Deus? Jesus era contra a poligamia? Ó, poligamia. Nossa, professor, mas ok? É na palestra. O que é deixar pai e mãe? Dentro do contexto bíblico ali. O que é deixar pai e mãe? Nós vamos entender isso também. O que é uma só carne? E se tornarão uma só carne. O que viria a ser isso dentro do hebraico? Lembrando, senhores, que toda essa palestra aqui eu vou fazer com o uso do grego e do hebraico. Vou usar todos os recursos possíveis, tá ok? Quando é que Deus a junta ou une um casal? O que Deus uniu não separe o homem. E aí? Dá pra entender o que viria a ser isso? Quando é que Deus une ou quando é que Deus a junta? Você está lá, Deus une no cartório? Deus une no casamento religioso? Em qual momento é isso? Agora, será que existe um momento o qual as pessoas casaram no cartório, casaram no religioso e Deus não uniu? Já pararam para pensar nisso? O que Deus uniu não separe o homem. E aí? Entende? Todo casamento foi Deus quem uniu. Isso é o que nós vamos ver na palestra, ok? Jesus foi contra a lei de Moisés, concernente ao casamento, concernente ao divórcio. E aí? Vamos saber? O que era a dureza do coração? Ao princípio não foi assim. O que significa? Jesus falou. No princípio não era assim. O que isso significa? Divorciar sem o adultério pode? Sem o adultério pode? Afinal, a mulher podia e pode se divorciar do marido por qualquer motivo? Lembra, senhores, que nós, aqui a Bíblia está dentro de uma cultura judaica. Vive só o homem. E agora? A mulher pode, podia e pode? O divórcio em Deuteronômio 24, o que diz? O que viria a ser coisa feia ou indecente em uma mulher, dentro do contexto de Deuteronômio? Quando ao homem era negado o divórcio? Opa! Então existiu o divórcio, né? Porque a mulher dava por o homem, está vendo uma coisa, vai funcionando a outra. Mas quando era negado? Quando ao homem era negado o divórcio? O homem queria dar o divórcio e não podia. Em qual momento? Tem isso também? É o que nós vamos saber. Qual era o conceito antigo de casamento? E qual o conceito de Jesus sobre a família? Esse último tópico aqui vai dar o que falar na palestra que eu sei. Gente, vocês viram que foram tópicos e subtópicos. Isso aqui que eu coloquei foi apenas uma única passagem do Antigo Testamento, de Deuteronômio 24. E aqui eu fiz apenas análise paralela de Mateus e Marcos, versículo por versículo. Eu ainda não coloquei Lucas, não coloquei as cartas de Paulo. Então a palestra é para o mês de novembro, tá? Mês de novembro. Eu tô vendo aí que vai ser dia... Não, os dias já estão certos. Onze, dezoito e vinte e cinco. Se eu vou até o dia vinte e cinco, eu não sei. É muito conteúdo. Possa ser que eu venha apenas dia onze e dezoito, ou possa ser que isso se prolongue um pouco mais. Tá dando mais ou menos aqui... Não sei se eu tivesse condições financeiras, eu escreveria até um livro. Tá dando mais ou menos aí dentro de um livro, num formato padrão, mais de cem páginas. Então essa palestra vai ser às quatorze horas, serão três encontros, três domingos, assim eu espero. Ou dois, ou mais de três. Então praticamente aí uma hora e meia, duas horas cada encontro, porque as pessoas têm os seus compromissos. E essa palestra aqui eu volto pra você compartilhar, para ver se aplaca um pouco o sofrimento. Essa aqui é uma palestra para líderes também, que têm dificuldade na interpretação desse texto sobre o divórcio. Isso é uma pedra, uma pedra de tropeço para muitos líderes. Como lidar com isso? Até padres têm dificuldade. Por quê? Porque nem todos têm uma fluência no hebraico ou no grego, um conhecimento dos córdices, dos papiros, do fundo histórico, que às vezes você encontra em ferramentas judaicas e que aí você chega em algumas ferramentas judaicas. Estão escritos em hebraico, estão escritos em aramaico, como o Targum de Onkelos, de Bávili e assim sucessivamente. Um conceito da Mishnah, um conceito do Talmud, fontes judaicas, que dentro da história é existencial. O que diziam os pais das igrejas. Então, gente, é uma palestra séria. Não existe a minha ideologia. O que vai existir é apenas interpretação dentro das línguas mães ou das línguas originais da Bíblia. Então, é uma palestra para todas as pessoas. Aqueles que não são casados podem assistir a essa palestra. Aqueles que já são podem assistir. E aqueles que já se divorciaram, se separaram, ou aqueles que vivem amasiados. É uma palestra para todos. Ainda mais para aquelas pessoas que sofrem. Sofrem dentro de um casamento ou sofrem por terem se separados. Então, peço a você que compartilhe, divulgue. Não se esqueça, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link dessa palestra para você fazer a sua devida inscrição. Na descrição deste vídeo vai estar o link direto lá para o meu site para você fazer a inscrição para essa palestra. Não deixe de fazer a inscrição no último dia. Não faça isso. E outra recomendação. Você que vai participar da palestra. Essa palestra vai ser privada. Só as pessoas que fizeram a inscrição, que receberão o link para assistir essa palestra. Não tem como, impossível pegar o link que eu enviarei para cada pessoa e tentar compartilhar para que outros assistam. Não tem como, tá? Não tem jeito. Eu vou mandar, você pode até fazer o teste. Não tem jeito. Então, eu vou mandar o link direto para o e-mail daquela pessoa que comprou ou adquiriu a palestra. Só que esse e-mail, você tem que ter um gmail. Se você tiver e-mail do Yahoo, do UOL, do BOL, não serve, tá ok? Então, se eu, ah, professor, o que que eu faço? Você vai lá, cria um e-mail no gmail. Acabou. E quando você for fazer a sua inscrição no meu site, você vai usar aquele e-mail do gmail qual você tem ou qual você criou, para que assim não exista problema no dia e na hora da palestra. Professor, não tenho condições de assistir no domingo. Pode ser feito outro dia? Não, gente. Porque eu sei que o domingo é o dia mais propício. O que que pode ser feito e o que acontecerá? Você que não puder assistir no domingo, esse vídeo vai estar renderizado e no privativo. Como você recebeu o link, você assiste ele a qualquer momento qual você quiser. Outra questão, infelizmente, também não dá para baixar. Para a Tubecatcher, não dá, tá? Você não consegue baixar, porque está no privado, e você também não consegue compartilhar o vídeo. Então, gente, espero que os senhores compreendam. É um assunto interessante, completo. Eu tinha até um DVD lá no meu site, porém, não na mesma, como posso dizer para vocês, na mesma profundidade do que eu estou fazendo, ok? Não é a mesma profundidade. Analisei outras questões aqui, então, um assunto profundo. E eu acredito que vai ajudar aí a banca cristã, a banca evangélica. E até os líderes e os pastores. Então, ainda mais para aqueles que têm o conhecimento ou não, só que tem que ter uma mente aberta. Porque eu sei que existe o preconceito, existe um costume arcaico aí, enraizado em muitas pessoas, em muitos líderes. Eu sei disso. Então, é o momento de se desprender disso e querer entender, dentro das línguas mães, o que realmente estava acontecendo ali. Se pode, se não pode, e aí? Como explica? Porque análise paralela, porque cada um tem uma posição. Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra, Lucas diz outra, e aí? Paulo e outro, e aí? Como que fica essa situação? Ok? Então, gente, para não ter mais dor de cabeça, está aí um assunto completo, complexo, e que será, aí, de uma forma fácil e didática, dia 11 de novembro, às 14 horas. Lembre-se, faça seu e-mail no Gmail, faça sua inscrição no site. E não se esqueça, compartilhe, divulgue esse vídeo, para que as pessoas deixem o seu devido sofrimento. Está certo? Muito obrigado. Aguardo você na palestra sobre o evangélico. Pode divorciar por qualquer motivo? Porque evangélico, vocês sabem, né? Porque pesa um pouquinho mais, beleza? Mas não é só para evangélico, não. Para qualquer pessoa, ok? Pessoa que é cristã, qualquer uma que quer saber o que diz ali, então você é meu convidado. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.